O orvalho vem caindo, vem molhar o meu chapéu E também consumir as estrelas lá do céu Tem o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal Meu cortinado é o vasto céu de anil E o meu despertador é o guarda civil Que o salário ainda não viu, o orvalho vem caindo Vem molhar o meu chapéu E também consumir as estrelas lá do céu Tem o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal O meu chapéu vai de mal para pior E meu terno pertenceu a um difunto maior Destos dois não vê o pior O orvalho vem caindo, vem molhar o meu chapéu E também vão sumindo as estrelas lá do céu Tem o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal A minha suor não tem osso nem tem sal Se um dia passo bem, dois e três passo mal Isto é muito natural E o orvalho vem caindo, vem molhar o meu chapéu E também vão sumindo as estrelas lá do céu Tem o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal A minha terra, a minha cama é uma folha de jornal A minha terra da banana e aipim Meu trabalho é achar quem descasque por mim Vivo triste mesmo assim O orvalho vem caindo, vem molhar o meu chapéu E também vão sumindo as estrelas lá do céu Tem o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal A minha cama é uma folha de jornal A minha cama é uma folha de jornal A minha cama é uma folha de jornal